Opa, garceira! E essa daí é mais uma música de minha autoria, mais uma registrada de Jair Sou dos Seclanos, o príncipe do porró. E essa daí é o título do nosso CD volume 2 oficial, Pince na bagaça! Arrocha, rocha! Pince, pince, pince na bagaça, onde é aquele dia em que vai o racha? Pince, pince, pince na bagaça, vou beber rapariga pra chorar a noite pela praça. Alô, DJ, Cláudio e Roberto! Vamos tocar que essa é a sucesso, machu, véi! Show! Jair, sou dos Seclanos, o príncipe do porró. Pra bagaça e não vou, não tenho hora pra botar, vou beber na noite inteira, uma gatinha bocha. E nessa bagaça e irá, pode descer cerveja. O Whisky Red Bull, botinho em cima da mesa, E depois que eu tomar uma, não paro de dançar, só paro de manhã, quando o dia clarear. Ao lado de uma gatinha, porque eu sou um galanhão, eu não namoro uma mulher pra depois ficar na mão. Oh, yeah! Se não ganhar, não, oh, yeah! Assim, ó! E pense, e pense, pense na bagaça, onde é aquele dia em que vai o racha? Pense, 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 pense na bagaça, vou beber rapariga pra chorar a noite pela praça. E pense, pense, pense na bagaça, hoje é aquele dia em que vai o racha. Pense, pense, pense na bagaça, vou beber rapariga pra chorar a noite pela praça. E, 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 e... Pra bagaça, eu não tenho hora pra botar, vou beber a noite inteira, uma gatinha bocha. E nessa bagaça, eu não tenho hora de descer cerveja, o whisky, o Red Bull, bote em cima da mesa. E depois que eu tomar uma, não paro de dançar, só paro de manhã, quando o dia clarear. Ao lado de uma gatinha, porque eu sou um galanhão, eu não namoro uma mulher pra depois ficar na mão. Oh, yeah! Se não ganhar, não, oh, yeah! Assim, ó! E pense, e pense, pense na bagaça, onde é aquele dia em que vai o racha? Pense, 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 pense na bagaça, vou beber rapariga pra chorar a noite pela praça. E pense, pense, pense na bagaça, hoje é aquele dia em que vai o racha. Pense, pense, pense na bagaça, vou beber rapariga pra chorar a noite pela praça. E, 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 e... Corai, 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 seu! Corai, 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 corai A partir de agora, prepare o seu coração. Você vai se emocionar. Agora. Você vai dançar. Só as melhores. Só as forradas. Com o Jairson dos Teclados, o príncipe do forró. Dance, 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 dance sem parar. Jairson dos Teclados, o príncipe do forró. Definitivamente. Em, em, com, para. É pra zoar a camisa. 5, 4, 3, 2, 1. A hora é agora. Tá tudo pronto. Agora é pra dançar. Com vocês. Jairson dos Teclados, o príncipe do forró. Não é brincadeira. Piseiro sem dúvida alguma. A batida do teclado é segura. E o Fallen vai troar. Então, fique plugado. A festa é toda sua. Olha a bagaceira. É mais um AM. Chama-se na festa de interior. O tribo. Segura aí. Você se lembra daquela festa. Festa de interior. Onde eu te chamei e você veio me dar todo o seu amor. Logo não resisti. Logo me apaixonei. Não pude suportar tanta emoção. Logo não resisti. Logo me apaixonei. O sentimento bateu no meu coração. 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 É tudo seu. Fala, porra. Fia legal aí, galera. Segura. Naquela noite. A gente se divertiu. A gente se divertiu. E foi aí que aconteceu. Rolou o nosso amor. E tomou o clima da paixão. Meu coração. Quase disparou. Aí rolou. E a gente se apaixonou. Se apaixonou. Se apaixonou. Meu coração. Se apaixonou. Se apaixonou. Se apaixonou. Se apaixonou. Um gol. Balança aí. Bota pra quebrar. Vai. É pinzeiro. Pense na bagaça. Chegando mais um aí. Olha mais uma de mim. Autorinha aí, macho velho. É graça. É o nosso CD. Volve dois. Pense na bagaça. Segura. Segura. Eu me lembro da primeira vez que eu te vi. O céu estava lindo logo sem ti. E a gente poderia se apaixonar. De repente, como um raio, tudo aconteceu. O seu olhar no meu, o meu olhar no seu. Foi tão rápido a força da paixão. Hoje eu carrego um grande amor no meu coração. Amor. 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 Te quero, te quero, te quero. Amor. 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 Eu quero você, se eu te encontrou. Eu me lembro da primeira vez que eu te vi. O céu estava lindo logo sem ti. E a gente poderia se apaixonar. De repente, como um raio, tudo aconteceu. O seu olhar no meu, o meu olhar no seu. Foi tão rápido a força da paixão. Hoje eu carrego um grande amor no meu coração. Amor. 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 Te quero, te quero, te quero. Amor. 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 Eu quero você, se eu te encontrou. Alô, Francis Aurélio. Marão Produções. Aquele abraço. O DJ Cláudio Roberto. Mataquete, macho velho. Olha o sucesso aí. É mais um de minha autoria. Pense no negócio, ouve. Tá grado a dançar, se apaixonar. E forró, pia legal. Pense na noitada boa. E forró. Putou com essa boné, vai. Queima, macho velho. Abanta a sua nasco, né, vai. Jailson doce, teclado. O príncipe do forró. Preciso tanto te ver. Pois sinto saudades de você. Eu já não aguento mais. Só você me satisfaz. Amor, vem pra mim. Vem que eu te ganho sim. Não me deixe aqui sozinho. Amor, a solidão. É uma loucura sem você aqui. Vou morrer de paixão. Amor, meu coração. Só que sem te ver. É impossível viver sem você. Amor, é castigo. Saudade já bateu. E o coração já doeu. Eu fico a te esperar. Louco pra te beijar. Sinto um vazio no peito. Oh, meu amorzinho. Tem jeito. Amor, vem pra mim. Vem que eu te amo sim. Não me deixe aqui sozinho. Amor, a solidão. É uma loucura sem você aqui. Vou morrer de paixão. Amor, meu coração. Só que sem te ver. É impossível viver sem você. Amor, é castigo. Saudade já bateu. E o coração já doeu. AMOR, é castigo. É por alela. E o coração já doeu. Príncipe do Celecão, que é o volume 2 Show! Oi! É Jair o som Dos teclados, o príncipe do corró Volume 1 O oficial Vem, vai! Show! E a CBA A noite inteira Eu sonho com você Sonhos de amor e de prazer Eu tento acordar Pra não me machucar Mas vi que é difícil Suportar Você no meu coração Enfeitiçou Tem juras de amor, amor Amor Agora o que que eu faço Pra te esquecer É tanta jura chamou Que me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer É tanta jura chamou Vem, curtir Vem, curtir Esse som Jair o som Dos teclados, o príncipe do corró Volume 1 Volume 1 Amante inteira Amante inteira Eu sonho com você Sonhos de amor e de prazer Eu tento acordar Pra não me machucar Mas vi que é difícil Suportar Você no meu coração Enfeitiçou Tem juras de amor, amor Amor Agora o que que eu faço Pra te esquecer É tanta jura chamou Que me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer É tanta jura chamou Que me dá prazer Chegando mais um aí Bagaceira É show Ô bagaceira Segura, segura Vai lá mais um Música de meu Tô aí Vem, Patricinha Vem, Patricinha Vem, Patricinha Vem, vem, vem Vem, Patricinha Vem, Patricinha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, ensina a bagunça Jairson dos teclados O príncipe do forró Volume 2 Oficial Quando ela passa Eu fico a olhar Olha só gatinha Eu vou te namorar Quando ela passa Eu fico louco de tesão Essa gatinha já roubou meu coração Mas quando ela passa Eu fico a olhar Olha só gatinha Eu vou te namorar Quando ela passa Eu fico louco de tesão Essa gatinha já roubou meu coração Ela é tão sensual Ela é uma loucura Me deixa passar mal Com seu jeito de teimura Ela é tão sensual Ela é uma loucura E já passa mal com o seu jeito de inaugurar Vem, patrocinha, vem, vem, patrocinha, vem Vem, 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 vem Vem, patrocinha, vem, 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 vem Vem dançar, vem, patrocinha, vem, vem, vem Vem, patrocinha, vem, vem Vem, patrocinha, vem, vem Tá naojo, ó Quando ela passa eu fico a olhar Olha só gatinha eu vou te namorar Quando ela passa eu fico louco de tesão Essa gatinha já roubou meu coração Mas quando ela passa eu fico a olhar Olha só gatinha eu vou te namorar Quando ela passa eu fico louco de tesão Essa gatinha já roubou meu coração Ela é tão sensual Ela é uma loucura Me deixa passar mal Com seu jeito de ternura Ela é tão sensual Ela é uma loucura Me deixa passar mal Com seu jeito de ternura Vem padrecinha, vem, vem padrecinha Vem, 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 vem Vem, padrecinha, vem, vem, padrecinha Vem, 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 vem Vem dançar Vem, padrecinha, vem, vem, padrecinha Vem, 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 vem Vem, padrecinha, vem, vem, padrecinha Vem, vem, vem A nossa joga Segura a nossa joga aí vai É pancada, é jairo som, os teclamos O príncipe do forró E essa é mais uma minha Vai É show Então forró, vem assim ó Só você sabe que eu te quero Vem, amor, vem pra mim Tu és a chave do meu coração Vem logo, me perto dessa paixão Eu sei que você me quer E eu te quero também Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer mulher Amor, não me deixe aqui Amor, te quero junto a mim Amor, não me deixe aqui Amor, te quero junto a mim Yeah, yeah Vai Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh É show, é pancada É Jair, o som dos teclados Só você sabe que eu te quero bem Amor, vem pra mim Tu és a chave do meu coração Vem logo, vem logo, me perto dessa paixão Eu sei que você me quer E eu te quero também Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Amor, 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 não me deixe aqui Amor, te quero junto a mim Amor, não me deixe aqui Amor, te quero junto a mim Yeah, yeah, yeah Vem, vai, vem Yeah, yeah Eita, tribão Yeah, yeah Yeah, yeah Puta, né, saponeiro, vai Eita, saponeiro É pincel Segura lá Jair, o som dos teclados O príncipe do forró Fogo, biú Vai Dá um tiro de novo Trindeiro Hum, hum Entra, Brasil Coisa boa, hein É pincel Vai Bota pra levantar a poeira aí Vai Siga o nome Não, não, não Olha a pancada aí Chegando mais uma Tom Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Segura, meu rei É mais uma É pra arrebentar Explosivo Em partidão Pegado, seu maluco Jair, o som dos teclados O príncipe do forró Ela não anda Ela descia Quando chega a festa Arrasa na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Só querendo dançar Depois do tempo Depois do tempo Bebe, fica piradinha Ela desce Com salto A gatinha Perde a linha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona Ela tá doidona Ela tá doidona Ela tá doidona Fora da casinha Ela não anda Ela descia Quando chega a festa Arrasa na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá doidona Só querendo dançar Depois do tempo Bebe, fica piradinha Ela desce Com salto A gatinha Perde a linha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha Arrocha o sanfoneiro, o sanfonado, vá! Arrocha o sanfoneiro, o sanfoneiro, 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 vá! Amarrar, é na pegada, quente, cachava, vai esquentar Milourinha, vem morrendo, eu vou fazer você suar Na pegada, quente, cachava, vai esquentar Milourinha, vem morrendo, eu vou fazer você suar Requebra, e dança, e treme, balança Requebra, e dança, e treme, balança E requebra, e dança, e treme, balança Requebra, e dança, e treme, balança Bota o carro que é papada, menina Bota o prato, hein, ô, churrei Chegando mais um aí Segura o saponeiro Essa é boa, hein, mais uma boa Vem assim na bagaça Já e o som dos teclados O príncipe do forró A testa tá boa e vai ficar melhor Agora quem toca é o príncipe do forró A testa tá boa e vai ficar melhor Agora quem toca é o príncipe do forró Fazendo esse swing pra galera se jogar A pegada é segura e a chapa vai esquentar Fazendo esse swing você pode se jogar A pegada é segura e a chapa vai esquentar Pega essa menina no meio do salão Joga ela pra cima e faz subir o poeirão Pega essa menina no meio do salão Joga ela pra cima e faz subir o poeirão Agora pode remexer, pode requebrar Vem nesse swing você pode se jogar Eu disse pode remexer, pode requebrar Vem nesse swing você pode se jogar Pode remexer, pode requebrar Vem nesse swing você pode se jogar A testa tá boa e vai ficar melhor Agora quem toca é o príncipe do forró A testa tá boa e vai ficar melhor Agora quem toca é o príncipe do forró Fazendo esse swing pra galera se jogar A pegada é segura e a chapa vai esquentar Fazendo esse swing você pode se jogar A pegada é segura e a chapa vai esquentar Pega essa menina no meio do salão Joga ela pra cima e faz subir o poeirão Pega essa menina no meio do salão Joga ela pra cima e faz subir o poeirão Agora pode remexer, pode requebrar Vem nesse swing você pode se jogar Pode remexer, pode requebrar Vem nesse swing você pode se jogar Eu disse pode remexer, pode, pode requebrar Vem nesse swing e você pode se jogar Vem nesse swing e você pode se jogar Se joga e vem dançar, vai, vem dançar A pisadinha, a pisadinha Show, show, out A rocha, rocha, rocha Alô galera, curta esse sonho, hein Essa é a palma que gosta de beber, rapariga Vai assim, ó Eu gosto de beber e de rapariga Comiga, putaria, rola, 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 sem parar Eu gosto de beber e de rapariga Comiga, putaria, rola, 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 vai, vai Eita tribo! Jairus, o doce teclados O príncipe do forró Chega o final de semana Loto o carro de mulher sal Zoando bem nas ruas Bebo tudo o que vier Chega o final de semana Loto o carro de mulher sal Zoando bem nas ruas Bebo tudo o que vier Sinto numa mesa e abro o paredão Loto já e o som dos teclados Esse sim é porradão Sinto numa mesa e abro o paredão Loto já e o som dos teclados Esse sim é porradão Eu gosto de beber e de rapariga Comiga, putaria, rola, 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 sem parar Eu gosto de beber e de rapariga Comiga, putaria, rola, 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 sem parar Eu gosto de beber e de rapariga Comiga, putaria, rola, 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 sem parar Eu gosto de beber e de rapariga Comiga, putaria, rola, 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 sem parar Chega o final de semana, loto carro de mulher sal Zoando pelas ruas, bebo tudo que vier Chega o final de semana, loto carro de mulher sal Zoando pelas ruas, bebo tudo que vier Sinto numa mesa e abro o paredão 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 Eu gosto de beber e de raparigar Com minha putaria rola, rola, rola sem parar Eu gosto de beber e de raparigar Com minha putaria rola, rola, rola sem parar Eu gosto de beber e de rapariga, gromega putaria, rola, rola, rola sem parar. Eu gosto de beber e de rapariga, gromega putaria, rola sem parar. Virtual Studio, a qualidade que faz a diferença. Sensor. Turma e cachaça, gromega putaria, hoje vou namorar, namorar com aquela mina. E venha se cachaça, deixa cerveja, brusca e Red Bull, bota em cima da mesa. Essa aqui vai oferecida pra aquele macho, é que vai viver a negata. E quando chega nela, só conta com o clima, só conta com a luz, hein? É mais hoje, minha autoria. Jairson Gosteclanos, o príncipe do forró. Tá lá na rua onde eu moro, tem uma menina que é muito gata. Sensor, só que o problema é o seguinte, é que eu sou tímido. E te santo, é na coisa e tal. Lá na rua onde eu moro, tem uma menina que é muito gata. Sensor, só que o problema é o seguinte, é que eu sou tímido. E te santo, é na coisa e tal. E hoje fiquei sabendo que ela vai sair com suas amigas. Praça de ver se vou acabar, se me engano, nunca arruma essa mina. Eu vou é tomar uma pra entrar no clima. Eu vou é tomar uma pra entrar no clima. E tome cachaça, e tome pia. Hoje vou namorar, namorar com aquela mina. E deram se cachaça, deixa cerveja, brusca e Red Bull, bota em cima da mesa. E tome cachaça, e tome pia. Hoje vou namorar, namorar com aquela mina. E deram se cachaça, deixa cerveja, brusca e Red Bull. Bota em cima da mesa, eu sou de minha autoria. Jair, eu sou doce teclados, o príncipe do forró. Tá na rua onde moro, tem uma mina que é muito gata. Sem sua, só que o problema é o seguinte, é que eu sou tímido. E te senta na coisa e tal. Lá na rua onde eu moro, tem uma menina que é muito gata. Sem sua, só que o problema é o seguinte, é que eu sou tímido. E te senta na coisa e tal. E hoje fiquei sabendo que ela vai sair com suas amigas. Praça de ver se vou acabar, se me engano, nunca arruma essa mina. Eu vou é tomar uma pra entrar no clima. Eu vou acabar, se me engano, nunca arruma essa mina. Eu vou é tomar uma pra entrar no clima. E dêem cachaça, e dêem pia. E hoje vou namorar, namorar com aquela mina. E deram se cachaça, deixa cerveja, brusca e Red Bull. Bota em cima da mesa. E dêem cachaça, e dêem pia. E hoje vou namorar, namorar com aquela mina. E deram se cachaça, deixa cerveja, brusca e Red Bull. E pega o peba, pega, pega, pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. E pega o peba, pega, pega, pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. Arrocha, arrocha, arrocha. Segura aí, ela está mais uma minha, hein? E ensina a bagaça, macho velho. Tudo que aí, pai? Jair, eu sou doce teclados. O príncipe do forró. Forró. E esse é o volume 1, oficial, hein? Hoje eu vou sair, eu venho pra riar. Convidei uma galera pra ir no mato caçar. Vamos pegar o peba, porque hoje é nosso dia. A cachaçada tá armada aí, vai ser só uma alegria. Nossa galera é porreta, é boa demais. Cada um caça, deu um jeito, cada um correndo atrás. Tem gente que já achou de tacose pra pegar. E o bicho entrou na toca, esse peba é de lascar. Não vamos dar mole e nem dar bobeira. Porque no final do dia vai ser só uma gacera. Não vamos dar mole e nem dar bobeira. Porque no final do dia vai ser só uma gacera. E pega, 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 pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. E pega, 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 pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. E pega, 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 pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. E pega, 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 pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. Segura, cutuca, cutuca, vá. Pega logo esse peba, menino, bora tomar uma jurubeba. Bem gelada. A hora é essa, vai. Hoje eu vou sair, eu venho para riar. Convidei uma galera para ir no mato caçar. Vamos pegar o peba porque hoje é nosso dia. A cachaçada tá armada aí, vai ser só uma alegria. Nossa galera é porreta, é boa demais. Cada um caça de um jeito, cada um correndo atrás. Tem gente que já achou e tá quase pra pegar. E o bicho entrou na toca, esse peba é de lascar. Não vamos na mole e nem na bobeira. Porque no final do dia vai ser só uma caceta. Não vamos na mole e nem na bobeira. Porque no final do dia vai ser só uma caceta. E pega, pega, e pega, pega, pega o peba. Vamos tirar o poço tomando uma jurubeba. E pega, pega, e pega, pega, pega o peba Vamos tirar o bolso tomando uma jurubeba E pega, pega, e pega, pega o peba Vamos tirar o bolso tomando uma jurubeba E pega, pega, e pega, pega o peba Vamos tirar o bolso tomando uma jurubeba Segura, cutuca, cutuca, vai Música Voluminense oficial Ontem fui no forró e dancei com você A noite nada prometia e eu já sabia que eu iria me apaixonar Quando o vizinho anulou, meu coração bateu E os anotes ali juntinhos, meu corpo estremeceu E o sampão negro a tocar e a poeira subir E os anotes ali dançando juntinhos a se divertir Olha o dança aí Dança, 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 dança É isso aí, irmão, tudo que é? Vai, vai Dança, 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 dança Dança, 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 dança Opa, gazela Dança, 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 dança Uou, 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 uou xin-ulta o se não deu Uou, 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 uou A nossa pôyleo Música Vai, vai, é pra ninguém ficar parando Vai, vai, com o Jai o som dos teclados Vai, vai, é pra ninguém ficar parando Vai, vai, com o Jai o som dos teclados E essa é mais uma música minha, de minha autoria Naquela abração, a galera do burrão Aí a 3D ela chegou, ó, show Olha o batidão, olha o batidão Jai o som dos teclados, o príncipe do forró Hoje eu vou parriar, vou cair na bagaceira Até o dia cariarra, eu vou beber dançar Arroteado de gatinha, eu vou botando é pra rocharra Hoje eu vou parriar, vou cair na bagaceira Até o dia cariarra, a zaração é o que não vai e volta Porque hoje sou com tudo, eu tô botando é pra rocharra Então, gatinha vem dançar o batidão Hoje a noite é uma criança que não tem bicho não Vem curtir, na moral já é o som dos teclados Toca esse é fenomenal Então, gatinha vem dançar o batidão Hoje a noite é uma criança que não tem bicho não Vem curtir, na moral já é o som dos teclados Toca esse é fenomenal Vai, vai, é pra ninguém ficar parado Vai, vai, como já é o som dos teclados Vai, vai, é pra ninguém ficar parado Vai, vai, como já é o som dos teclados E esse é o meu volume 1 Oficial Pra todo o Brasil Manda, vem Olha o batidão Olha o batidão Daquim da Hoje eu vou farrear Vou cair na bagaceira Até o dia clarear Eu vou perder dançar Arrudeado de gatinha Vou botando é pra rocharra Hoje eu vou farrear Vou cair na bagaceira Até o dia clarear A salação é o que não vai faltar Porque hoje estou com tudo, eu tô botando é pra torar Então, gatinha vem dançar o batidão Hoje a noite é uma criança que não tem bicho não Vem curtir Na moral, já é o som dos teclados Toca esse e é Venomenal Então, gatinha vem dançar o batidão Hoje a noite é uma criança que não tem bicho não Vem curtir Na moral, já é o som dos teclados Toca esse e é Venomenal Assim Vai, vai, é pra ninguém ficar parado Vai, vai, como já é o som dos teclados Vai, vai, é pra ninguém ficar parado Vai, vai, como já é o som dos teclados Diretamente do Virtual Studio A qualidade que faz a diferença Olha a bagaceira Alô, Giovanni Alô, Rodrigo Galera do Burrão Elétrico Galera da Eletrolacente Ele é o braço É mais uma de minha autoria, hein Já é o som dos teclados O príncipe do forró A festa não tem hora pra parar Eu não tenho hora pra voltar É curtição, é show Como já é o som dos teclados A pisadinha ou no batidão Galera manda ver Levanta o poeirão Ninguém pode ficar parado Quer é nesse peneirado E chega e aumenta o som Quem é já é o som dos teclados Eu sou o príncipe do forró Eu toco e canto Eu encanto e arrocho o nó Faço a galera toda dançar É puro piseiro Entendo o clima Vem o forró piar Assim, ó Uhul, já é o som dos teclados Chegou É alegria, é show Pode tocar, galera Que essa é sucesso A festa não tem hora pra parar Eu não tenho hora pra voltar É curtição, é show Como já é o som dos teclados A pisadinha ou no batidão Galera manda ver Levanta o poeirão Ninguém pode ficar parado Quer é nesse peneirado E chega e aumenta o som Quem é já é o som dos teclados Eu sou o príncipe do forró Eu toco e canto Eu encanto e arrocho o nó Faço a galera toda dançar É puro piseiro Entendo o clima Vem o forró piar Assim, ó Uhul, já é o som dos teclados Chegou É alegria, é show É show Uhul, já é o som dos teclados Chegou É alegria, é show É show Olha mais um arri Mais um arri Vem 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 assim na bagaça Essa é pra galera dançar E se apaixonar Vem Já é o som dos teclados O príncipe do forró Eu não quero mais te ver Só porque você mentiu Do meu coração Agora Eu achava que me amava Lindo em todo o meu amor Você mentiu Você mentiu Me magoou Você nunca me amou E eu achava Que me amava Lindo em todo o meu amor 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 E eu achava E eu achava Que me amava Lindo em todo o meu amor Você mentiu Me magoou Você nunca me amou E eu achava Que me amava Lindo em todo o meu amor Lindo em todo o meu amor Vem Pense na bagaça Chegou a off Chegou de minha autoria, pense na bagaça, jeito de menina, já eu sou dois teclados, o príncipe do forró, jeito de menina, você tem o charme que me envolve, assim como ninguém, você é uma garota que chamou a minha atenção, mexeu com o meu coração, jeito de menina, você tem o charme que me envolve, assim como ninguém, você é uma garota que chamou a minha atenção, mexeu com o meu coração, é o amor que mexeu comigo, só o amor, me aprisionou em você, em você, me aprisionou em você, me aprisionou em você, jeito de menina, você tem o charme que me envolve, assim como ninguém, você é uma garota que chamou a minha atenção, mexeu com o meu coração, jeito de menina, você tem o charme que me envolve, assim como ninguém, você é uma garota que chamou a minha atenção, mexeu com o meu coração, é o amor, que mexeu comigo, só o amor, me aprisionou em você, em você, me aprisionou em você, segura mais um aí, é mais um de minha autoria, E quebra e dança! Jairson dos Teclados, o príncipe do forró! Que dança é essa, boa de se dançar, é a rochada, peneirada e sacudida, que dança é essa, boa de se dançar, é a rochada, peneirada e sacudida, E quebra e dança, requebra e dança, bota pra sua, vai! E quebra e dança, requebra e dança, bota pra trular! E quebra e dança, requebra e dança, requebra e dança, dança sem parar! E quebra e dança, requebra e dança, é a rochada, peneirada e sacudida, que dança é essa, boa de se dançar, é a rochada, peneirada e sacudida, que dança é essa, boa de se dançar, é a rochada e dança. E quebra e dança, requebra e dança, bota pra sua, vai! E quebra e dança, requebra e dança, bota pra trular! E quebra e dança, requebra e dança, bota pra sua, vai, vai! E quebra e dança, requebra e dança, dança sem parar, vai! Vai, 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 vem nela na sua! É bagaceiro, é piseiro! Segura, 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 segura o salmoneiro É bagaceiro, quero um enganar É bagaceiro, querida, segura, 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 segura A bagacena vai começar agora, sobe saponeiro Pensa em uma bagaça, menino A temperatura e a faísca vai subir Só no cu do gado vai Eita, tem boa! Pesa boa! É mal, já nega, tem uma sola aí, viu? Seu maneca pra dançar Pensa em uma sola aí, viu? De lindão De lindão De lindão Jairzão dos teclados O príncipe do forró Bora, Baira Macedo Bora, DJ Cláudio Roberto DJ Alex Segura, vai! Bora, Cláudio, empresário Já pode ler pra dançar, Márcio Eita, tem uma coisa boa! Pensa em uma bagaça, menino Segura, segura, segura Pensa em uma bagaça, menino Olha só, folheira, vai, vai, vai! Pensa em uma bagaça, menino Pensa em uma bagaça, menino Pensa em uma bagaça, menino Jairson dos teclados, o príncipe do forró Demais Vai, 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 vai Bota essa moeda suave Jairson dos teclados, o príncipe do forró Oficial Jairson dos teclados, o príncipe do forró É pra corromper até a nossa hora aí Jairson dos teclados, o príncipe do forró Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.